E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Roblox, no canal eu estou trazendo aqui mais um vídeo top para vocês Hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Juan, nesse vídeo aqui é sobre o Raze Piece É gente, hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, se funcionando perfeitamente E uma showcase aí de um personagem sensacionalmente muito bom É, de um personagem que eu falo é a fruta, né galerinha? Então, o Juan quer dizer, vai tipo fazer uma showcase aí, como é o nome da fruta, ele me doou uma fruta gente Que é surreal, muito boa, o nome da fruta é Light e essa fruta é muito boa Ela é da Ilumination, Light Sword, Mirror Kick, é a Sacred Drills, que está bloqueada ainda E a Light Free, já estou level 39, estou formando com essa fruta, é muito boa Sim galera, é isso aí, a fruta mais rara do jogo E para vocês terem noção gente, disso, para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês É que eu estou tão fraco nesse jogo que só pode a gente ir PVP level 40, né? Então eu levo 39, falta só um Então praticamente, vai Ô Juan, começa aí com a showcase dessa fruta que você está Para mim está, para a galerinha que estava falando Pronto Tô Ó galera, vocês viram aí Daqui a pouquinho, todos os códigos para vocês, daqui a pouquinho aí para vocês, beleza? Não, ficou top Essa fruta é nova? Nossa senhora Ó gente, ele mata rapidinho o boss que eu passo e eu tenho até chance de morrer Nossa Já era Tô indo Tô indo Eu vou morrer Ó Que legal Então é isso galerinha, ó Foi muito boa Foi muito boa essa showcase do que o Juan trouxe para nós Ó, vou mostrar Só destruir aqui, Juan Fazer essa missão e trazer todos os códigos para vocês Para usar o código é simples, gente É fácil, né? Para vocês, para usar esse código é muito fácil É só clicar aqui, ó Tá vendo aqui? Você clica aqui, rapidinho Tipo nesse presente aqui, ó Tem o Tem uma caveira aqui E tem aqui uma ilha Você clica bem no meio aqui Onde está o presente, beleza? E eu vou trazer todos os códigos funcionando Todos os códigos funcionando perfeitamente E aí Vamos, ó Gente, ó Já está liberada a letra C, ó Mirror Kick Eu acho que é a melhor por enquanto Tá vendo? Por enquanto é a melhor Aí vem o X, né? O E para teleportar Para não conseguir Ó lá, ele me acertou Do nada, ó Z Socorro O cara me acertou Tó O que eu dou para você? Tó Tum Pronto Agora vem a C de novo C de casa, né? Com certeza Aqui é muito fácil Agora vamos lá Ó Ele me acertou Porque eu deixo, gente Brincadeira, gente Quando eu estou gravando Eu sou assim Tum A X Não, mas Mano, eu gravando Sou um Não, mas é que Vai completar Com certeza É porque eu deixei Agora você Que você está no nível 40 Você pode sair de casa Da sua mãe Digo Da Swat E Land Irá explodir Nossa, o cara Fez um legal Sair da casa da mãe Ah, você vai testar logo Meu Ah, sai fora, mano Então, gente É o seguinte Vamos com os códigos agora Para vocês Vamos colocar esses pontos Aqui no fruit, né? Pronto 99 Fruit 99 E agora vamos lá Vamos colocar os códigos A partir de agora Vamos lá Ó, os códigos Clica aqui Vamos colocar o primeiro código Para vocês E vou explicar Para que serve cada código Beleza? O primeiro código, galerinha É W-O-W-325-K-M-L-G W-O-W-325-K-M-L-G Vamos lá Mais um código Esse código Vai te dar basicamente Tudo que os outros Os outros códigos dá 15 gemas E start e refute Eu acho que eles Dá tudo Start e refute Eu vou colocar aqui Gente, ó Ó, tá vendo? O código já usado Que eu já usei esse código Ele vai dar Resetar seu status Com certeza W-O-W-325-K-M-L-G Eu já vou clicar no redmi Porque para vocês Terem noção Que os códigos Estão funcionando perfeitamente Eu estou com 51 gemas 23k de É De Eu falo coins, né? Dinheiro Porque ali tem um negocinho De dinheiro Mas aqui eles falam Uma coisa diferente Beleza? Então mais um código Start e refute Também 15 gemas Então Net 300k Core Net 300k 300k Core Esses códigos Estão funcionando Perfeitamente Para vocês, né? E hoje eu vou Trazendo todos os códigos Então perfeitamente Você vai ganhar Start e refute Mais 15 gemas Beleza? Mais um código Gear Coloca aí Gear Ó Duas vezes mais XP Esse código Não era para ter usado Mas eu já usei Ganhei 10 gemas Deixa eu ver se o status Resetou Não Então ganhei 10 gemas É Do É Uma hora de Duas vezes mais XP Então agora é muito bom Para vocês terem noção Ó Vou clicar aqui Aplicar Level 25 mais Pronto Já estou levo a aceitar Então vamos lá Antes de passar os outros códigos Para vocês Esse código Que eu coloquei aqui Vamos clicar de novo Esse código aqui Ó É Gear 5 Ta O Luff, né? Luff 5 Então G E A R 5 T H Vocês vão ganhar Uma hora de duas vezes De WXP, né? Uma hora de WXP E 10 gemas Então Estamina fraca, né? Gente Essa estamina é minha Então vamos lá Já vamos clicar no C, né? Com certeza no C Ok Agora Vamos no X E agora Vamos no Z E agora Só atacando, ó Gente, ó Pra vocês terem noção Enquanto não vai, ó Eu vou clicando e atacando, ó Lá vamos dar, ó Já foi, ó Não precisa gastar nada Então Aqui já aumentou De leve 40 para 42 E os pontos Aumentou Para 3, 4, 5 Status Vamos colocar Combate também, né? Combate é muito bom Vamos lá Vamos rapidão Colocar mais código Para vocês Mais código incríveis Vamos clicar Aqui de novo No No presentinho Já colocaram Já 5th Coloca esse código aí, ó É 275k É Ó Esse código também Funcionou perfeitamente, ó Será que deu start Refuge? Não Refuge Eu tenho Ah, gente Entendi Eu usei Refuge Eu já usei 7 código No caso Já tenho 7 refuge No caso Eu posso clicar Reembolso aqui Se eu quiser Se eu mudar de fruta E aí vai sucessivamente Tá vendo? Refuge 7 Então tá bom demais Aqui no jogo É muito bom Porque tem Jogo tipo Bloxfruit Se você clicar Resetar o status Ele vai simplesmente resetar Tem alguns códigos Que não Tem outros códigos Que sim Então 275k Let's go Vamos lá Mais um código Vamos mais um código Aí pra vocês Coloca aí 250 Ó Já tô com 91 Gemas 250 Let's go Então vamos clicar De novo em codes Ok Stats 8 refuge Então Já 91 Gemas Com Aí 8 refuge Vamos lá Mais um Mais um código Aí pra vocês Shoot Dole 4 Código inspirado Então esses são os códigos Os últimos códigos Que estão funcionando perfeitamente Com certeza Eu acho que é o último Vamos ver o outro Vamos ver esse último código Aqui Deixa eu ver se tá funcionando Não está Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Obrigado o Juan Por ter me ajudado E tá me ajudando aqui Gente E valeu aí Não quer dizer nada Então o importante é isso Vai deixando o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Quer mais vídeo Runze Pierce Coloca aí nos comentários O hashtag Runze E aí eu vou estar trazendo Mais vídeo top pra vocês O link do Juan Está nos comentários Do vídeo aí Do primeiro Comentário fixado aí No canal De Runze Pierce Beleza? Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Juan É nóis É nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri